A principal rede social de vídeos retirou do ar, por divulgação de informações falsas, postagens do canal do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o YouTube, os vídeos foram bloqueados porque violam as regras de proibição de divulgação de informações incorretas sobre a Covid-19. As postagens suspensas mencionavam que os medicamentos hidroxicloroquina e invermectina são eficazes para tratar ou prevenir a doença. Nos vídeos bloqueados, era informado também que há uma cura para a doença e que as máscaras não funcionam para evitar a propagação do vírus. Em maio, a plataforma já tinha tirado do ar 12 produções do canal do presidente Jair Bolsonaro por violação da mesma regra. Em abril, outros cinco vídeos também foram removidos. Desta vez, o YouTube retirou 15 postagens da plataforma. A retirada do ar de vídeos sobre a Covid-19 começou a ser feita depois de uma atualização da política de uso do YouTube feita em abril. Pelas regras da rede social, três violações da política num período de três meses podem levar ao cancelamento do perfil. O canal do presidente Jair Bolsonaro continua no ar.